Fala galera do Concurso, estamos aqui na terceira semana do mês de agosto, dia 17, para trazer para vocês o nosso resumo do dia sobre os concursos da AGU, concurso do Banco da Amazônia e o concurso da PRODEB, que é de Processamento de Dados. E o concurso da AGU e concurso do Banco da Amazônia, a gente já havia falado em resumos anteriores aí, e nós viemos lembrar para vocês que pretendem fazer esse concurso e ainda não fizeram inscrição, que hoje é o último dia de inscrição para ambos os concursos, tá? Então para você que pretende emprestar para advogado aí da AGU, ou para você que pretende emprestar aí para o Banco da Amazônia, fiquem atentos que hoje é o último dia de inscrição, tá? E para você que pretende emprestar concurso para a Companhia de Processamento de Dados, a PRODEB, esse concurso está ofertando um total de 99 vagas, sendo elas para nível médio e também para nível superior, com salários, galera, girando em algo em torno de R$ 1.300 até R$ 4.500. Então, pessoal, é um excelente concurso, tá? Com ótimo salário para você que pretende trabalhar aí nesse setor. As inscrições desse concurso, elas vão aí do dia 19 de agosto até dia 17 de setembro, então fiquem atentos nessa data para não perder o prazo, tá? E esse foi o nosso primeiro resumo da semana, resumo da segunda-feira, dia 17 de agosto. Não esqueçam aí de compartilhar o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e de acompanhar também o nosso cronograma do INSS, que é algo totalmente gratuito para você que pretende prestar esse concurso público. Então, galera, fiquem atentos, qualquer dúvida, estamos à disposição, podem entrar no nosso site, procurar aí o Valmiro, a Carla, a Dani, que tem uma equipe inteira pronta para atender vocês aí. Conte conosco e até o resumo do dia de amanhã.